Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Maria Miracosa, estou aqui no canal Lado B, na TV, essa plataforma legal, esse canal que está vindo com tantas pessoas de peso, trazendo bastante informação. E hoje, normalmente, eu trago o Bernardo para conversar com a gente, mas hoje o Bernardo está em Lisboa, ele está lá no congresso, deve estar voltando hoje, amanhã, para o Brasil. Então, ele vai estar aqui com a gente, porque tem um problema difuso aí, e não deu para ele participar dessa conversa muito interessante que eu vou ter com o professor Mauro Rosas. Eu conheci o professor pela internet, assistindo os vídeos dele. Entra aí, professor, eu assisti os vídeos dele, ele tem uma pauta muito interessante sobre as questões das universidades, né? E eu quero que você se apresente a essas pessoas que estão nos assistindo, e vão nos assistir depois, porque a live fica no ar, e conte também do teu trabalho, da tua luta, do que você está passando, porque interessa a todo mundo, a todos nós, né? Afinal de contas, estamos tratando de um assunto tão interessante, que é, que trata da ideologia das universidades. Bem-vindo, Mauro, prazer ter você aqui. Obrigado, muitíssimo obrigado, a Emília. Eu, como já te falei, eu sempre te admirei, te acompanhei, e jamais imaginei que um dia pudesse participar de uma live com você. Nunca pensei em ter essa honra, e hoje... Honra minha. De modo que estou muito feliz com esse convite, te agradeço imensamente, tá bom? Mauro, conta um pouco de você, você é o professor, vai contar, conta da tua história pra gente, pras pessoas poderem posicionar você e esse momento, essa pauta que você está defendendo, o que você está vivendo, por estar enfrentando esses assuntos, conta aí pra gente, porque é bem importante a gente tomar conhecimento disso. Conta aí. Eu sou professor desde sempre. Na minha adolescência, no meu momento histórico, os rapazes e moças tinham três opções de curso. Ou faziam científico, ou faziam curso que era o curso normal, magistério, ou faziam algum curso técnico, o mais popular era o curso de contabilidade. Naquela ocasião, eu sentia que tinha uma vocação muito grande pro magistério. E, em vez de seguir a dominância, né, que era a escolha dos homens por uma carreira como engenharia, administração, mecânica, eu optei pelo magistério, até por influência da minha mãe, que era professora, e do meu pai, que, embora fosse desenhista mecânico, ele ajudava a minha mãe a elaborar as provas. Ele era um excelente desenhista e ele fazia as ilustrações, aqueles desenhos ainda no extenso, pra ilustrar o material didático que ela produzia em casa. E eu assisti também ao meu pai construindo um barracão na nossa casa, que era uma extensão da escola na qual a minha mãe trabalhava, e ali ela atuou como voluntária no Mobral. de modo que a minha infância foi uma infância na qual eu via meus pais atuando em prol da educação. Eu não tive como fugir disso. Foi natural, foi uma escolha natural. Então, lá na mudança do primeiro ano pro segundo ano do ensino médio, né, do segundo grau, como a gente dizia na época, eu optei pelo magistério. De modo que, aos 18 anos, eu já era um professor de primeira a quarta série. E naquele momento, eu tinha já uma formação musical muito antiga, eu comecei a atuar como professor de musicalização infantil. E logo em seguida, comecei uma graduação em música, que eu interrompi, ao lado de uma graduação em letras, e me formei em letras. Minha primeira formação foi em letras. E ali, eu descobri um amor muito grande pela literatura, me enveredei pela literatura, eu me formei na graduação nos anos 90, e nós já, como já tínhamos passado pela Constituição de 88, nós já ouvimos falar que estava de volta um cara chamado Darcy Ribeiro, e que ele iria promulgar uma nova LDB, e que essa LDB exigiria mestrado para o magistério no ensino superior. Eu logo entrei, eu prestei um concurso para o mestrado da PUC Minas, fui aprovado, e comecei o mestrado em 92. Naquela época, os mestrados duravam quatro anos. Hoje, o governo Lula reduziu de quatro para dois. E eu... Então, eu me fiz mestre muito jovem, e comecei no magistério superior, na própria faculdade na qual eu me formei. E ali, descobri a paixão pela literatura, e virei professor universitário de literatura barroca, e acabei construindo uma carreira como professor de ensino superior, embora tenha passado por todas as outras etapas, pré-escola, quinta, oitava, ensino médio, de modo que, na minha vida profissional, eu já vivenciei todos os graus de ensino que um professor pode vivenciar. E também tive a sorte de ocupar todos os cargos que um professor pode ocupar, exceto o cargo de reitor. Mas já fui pró-reitor, já fui diretora em pró-reitoria. Ao longo desses meus 31 anos de magistério, esse ano eu completo 31 de magistério superior, eu passei os últimos 12 em universidades federais. O que foi a minha grande decepção na carreira docente, porque eu vi uma estrutura muito diferente da estrutura da instituição privada. Numa escola, numa faculdade privada, por exemplo, se o professor falta, o ponto é cortado. Então, o professor entende que, para ele receber o salário integral, ele tem que dar aula do primeiro ao último minuto. E eu aprendi isso na faculdade privada. E hoje eu mantenho essa característica, eu dou aula do primeiro ao último minuto. Respeito profundamente o meu aluno e reconheço que ele precisa de conteúdo, não é? E ao longo desses anos, Maria Emília, eu fui notando o seguinte, que nas universidades federais e estaduais e institutos federais, o aluno é a última coisa para a qual os professores olham. Eles olham para os próprios grupos de interesses, para os próprios projetos, para os financiamentos das suas pesquisas, para os seus pós-doutorados no exterior, e quando sobra um tempinho, eles se preocupam com o aluno. Sabe? Essa é a realidade que eu vivo hoje, é uma realidade que me coloca em descontentamento profundo, porque a atividade fim da universidade é a educação, é a formação de profissional e formação de pesquisador, não é? Sim. Bom, e aí, Maria Emília, não estava nos meus planos ser professor de federal, nunca foi. Eu era muito feliz em Belo Horizonte, dando aula na PUC Minas, nos cursos de literatura emergenciais, na UNA, um grande centro universitário que tem em Belo Horizonte, mas a minha mãe estava no leito de morte, e ela era muito preocupada com a minha saúde, e tinha sido, ela tinha sido servidora pública. Então, no leito de morte, ela me pediu, olha, você terminou o doutorado, faça um concurso, me dê essa alegria. Então, ali, vendo minha mãe sofrendo, sabendo que ela ia morrer, eu comecei a fazer uma série de concursos. E aí eu percebi que a primeira coisa que me incomodou nas federais é que não existe nada mais privado numa instituição pública do que as vagas para concurso de professores. O que eu quero dizer com isso? Que os concursos são, em geral, fraudados. Que coragem assim, falar isso. Em geral, são fraudados. E as pessoas que estão na academia sabem disso. Quanta gente, Maria Emília, brilhante eu vi prestar concurso para entrar no mestrado com um projeto espetacular de maturidade intelectual invejável, e a pessoa foi reprovada com nota baixíssima. Enquanto alguém com um potencial intelectual muito menor, mas que era alguém do grupo ali dos companheiros, eu vi essas pessoas sendo aprovadas em prejuízo de gente brilhante. Vou te contar mais uma coisa. Eu já fui chamado, eu já fui colocado numa banca, numa comissão de sindicância para presidir uma condição, uma comissão de sindicância que seria obrigada a estudar o caso de um professor chefe de departamento que aprovou em concurso um ex-namorado dele que tinha sido orientando dele no doutorado. aí eu fui chamado para presidir essa comissão. Quando eu olhei o processo, já aberto uma sindicância para depois, se fosse confirmado o ato, para virar um processo administrativo disciplinar. Quando eu vi aquilo, eu percebi que havia um conjunto probatório muito grande que era mencionado, que eram mensagens trocadas de celular, de WhatsApp. mas aquele conjunto probatório muito expressivo não estava no processo. Aí você imagina, era um processo que pedia que o presidente fosse alguém do direito. Então, eu te pergunto, por que as pessoas que formaram aquela banca, aquela comissão, não chamaram para presidir a comissão um advogado da Faculdade Nacional de Direito, que fosse especialista em direito administrativo ou direito penal. Percebe? Mas não, chamaram alguém de letras. Então, a chance de eu, por desconhecer certos elementos de processualística de comissões de sindicância, eu poderia produzir algum vício no processo. E se esse vício existisse, o processo ia ser arquivado. Percebe? Então, eu... Naquilada eu teria. Hã? Foi uma cilada, né? É, uma cilada. Então, se eu quisesse levar a coisa seriamente a cabo, eu teria que sair de casa, ir lá no Ministério Público, tentar descobrir quem era o procurador que estava com o caso, para pedir a ele aquelas provas fundamentais que estavam lá no Ministério Público, mas que não estavam comigo, para eu compor o juízo de conjunto probatório. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, prestei nove concursos. Em todos os nove, eu era um dos candidatos mais velhos, porque, como eu falei, eu só fui prestar concurso depois que eu já era doutor. Eu já tinha 20 anos de Magistério Superior. Cada semestre, cada conjunto de turmas, de cargo horário, por semestre, agrega pontos. Então, um professor que tinha uma trajetória de 20 anos, que já era doutor, que tinha realizado palestras no exterior, que tinha publicado livro, que tinha uma série de documentos comprobatórios, já entrava para o concurso com mais do que 100, mas, claro, no limite de 100, na prova de títulos. Depois da prova de títulos, vinha a prova escrita, que é uma prova objetiva. Você pode pedir revisão de prova objetiva. Ocorre, Maria Emília, que o processo avaliativo inclui um terceiro passo, que é uma aula, uma aula, uma prova didática. Ora, como é que você pede a revisão da aula que você deu ontem? Se você teve 9 na prova escrita e 10 na prova de títulos, como é que vai ser que você questiona se tirou 3 na prova de aula? Não tem como provar. Não tem como provar. Principalmente se a prova de aula tem peso 2, como é o que acontece. Então, às vezes, um candidato brilhante que fez mestrado, doutorado no exterior, que tem uma trajetória respeitabilíssima, é reprovado com uma nota indigna na prova de aula. Entende? São todas as universidades, são assim? Todas as universidades. E isso é um critério que começou quando? Esse é um critério até 88, salvo engano, com a Constituição de 88, os professores eram nomeados, né? Só depois é que os concursos passaram a ser obrigatórios. E... Isso é desde sempre. Isso é desde sempre. Então, primeiro, aí tem uma questão grave, que é o seguinte, as pessoas não denunciam. Por quê? Por que elas não denunciam? Porque elas teriam que denunciar no Ministério Público Federal, o Ministério receberia a demanda, a denúncia, acataria, abriria um processo com as denúncias e mandaria para a universidade. Então, aquele denunciante sabe que ele fecha as portas para ele em contornos futuros. Em todas as universidades. Em outras universidades, né? Então, ele não denuncia. Quando alguém denuncia, e aí fica queimado, obviamente, o Ministério Público vem e diz o seguinte, ó, eu não posso mandar na universidade, porque a universidade está protegida pela autonomia universitária, né? No artigo 207 da Constituição. Se eu não posso mandar, eu vou recomendar que essas aulas sejam filmadas. Entendeu? Então, o Ministério Público publica uma recomendação é hilário. A recomendação soa como um puxãozinho de orelha nas pessoas envolvidas, mas não passa de um puxãozinho de orelha. Mas o critério de avaliação, mesmo filmados, a banca pode chegar e falar foi péssimo, porque o critério é subjetivo. Exato, exato. Aí a pessoa pede o filme, o filme queimou, a câmera funcionou, o cartão de memória falhou. Gente, eu já vi histórias. Mas isso foi boa aula. O que avalio que é uma boa aula ou uma má aula? Se as pessoas estão ali, já dominam o tema. Então, a gente sabe que dá uma conclusão, segundo o que você falou, que essa autonomia da universidade que consta na Constituição é algo que precisa ser mudado. Sem dúvida. Sem dúvida. o que a autonomia faz, Maria Emília? Vamos lá, vamos saber dessa autonomia aí. É, ela dá, isso foi criado na Constituição de 88 e a justificativa é a seguinte, olha, nós temos que ter autonomia porque se nós a não tivermos, os deputados federais dos nossos estados, os senadores, vão querer meter o bedelho nas nossas atividades, nas nossas atividades que são curriculares, entendeu? Mas, na verdade, pode ser exatamente uma forma deles criarem uma condição de colocar nas universidades ideologia. Exato, exato. Foi um viés que eles conseguiram para colocar ideologia nas universidades e ninguém poder mandar neles. Foi mais ou menos isso ou é isso? Exatamente isso, exatamente isso. Como a universidade é autônoma, nenhum ministro do MEC nem o presidente da República podem determinar, por exemplo, o fechamento de um curso ou a extinção de um mestrado. Percebem? Quem define isso é o conselho superior. E, claro, por uma pauta que é o reitor que faz. De acordo com as pessoas que entraram para o concurso de forma subjetiva. Exato, exatamente. Então, eu já vi coisas... Eu já vi... Bom, aí o que acontece com essa autonomia universitária? Ela traz severos prejuízos para a nação porque ela foi deturpada pelos próprios criadores e pelas universidades que a usam de modo inadequado. Que prejuízos à nação são esses? O nosso país acabou não tendo projetos de país para educação superior. o que a gente nota. Nada. Não existe. O ministro, ele é impotente e olha que eu admiro muito o ministro que está em exercício, mas os ministros ficam impotentes diante desse fenômeno, desse instituto jurídico chamado autonomia universitária. Então, veja bem, como é um artigo de constituição, ele só pode ser alterado por emenda à constituição. para isso, você tem que ter uma mobilização parlamentar intensa e tem que ser uma mobilização de pessoas que intentam do processo e que sejam corajosas, porque vão apanhar. Vai apanhar e vai enfrentar exatamente o cartel onde essa ideologia entra, que é a universidade, que deveriam ser centros de excelência e ciência e colégios, porque se você quer dominar um país, já dizia o outro, você não enfrenta quartéis, você invade escolas, você entra para as escolas. E aí, uma das expressões do poder nacional é justamente ciência e tecnologia, nós estamos nessa decadência, nessa degradação, com as nossas melhores universidades infiltradas de ideologia e as teses são vergonhosas. Eu queria que você até falasse sobre essas teses que falasse. Eu vi tese uma vez, já tem algum tempo, era defendendo alguma coisa sobre a banheira do Gugu, sabe? É uma coisa... Eu falei, é surreal, é surreal que a gente... E quem são essas pessoas? E depois a gente até estende, até depois a gente conversa mais. Eu fui uma vez fazer uma proposta para uma universidade grande, e eu fui... Não, ele era particular, eu estava oferecendo fazer um centro de pesquisa em biotecnologia, em que eu só queria que eles pesquisassem lá, eu oferecia toda a estrutura para eles pesquisarem lá, e a gente fazia acordo de pesquisa, trazer pesquisadores para dentro da propriedade. e eu fui muito mal recebida, e aí a secretária marcou erroneamente um encontro com o cara, com o decano lá, enfim, e aí ele... O que você estava... Falou assim mesmo na minha cara. O que você estava fazendo aqui? Quando eu disse que era para conversar com você, era daqui a dois anos. Eu não tenho interesse de falar com você. Assim, na minha cara, porque eu estava oferecendo uma possibilidade de fazer um centro de pesquisa. e era uma faculdade particular, mas eu não quero te atravessar, mas conta aí, está essa emenda, vamos continuar nessa pauta, porque é legal as pessoas conhecerem o que a gente pode fazer para mudar. Veja só, os cargos de confiança nas autarquias, nas fundações, são cargos de livre nomeação do presidente daquela instituição ou do ministro ou do presidente da república. Não é? Na batina, no Senado e tal. É. No Supremo é assim, na Fundação Casa de Rui Barbosa é assim, na Funarte é assim, na Palmares é assim. Então, o Sérgio está lá na presidência da Palmares, a Letícia Dornelis na presidência da fundação, ela nomeia. Até porque o cargo, chama cargo de confiança. Então, você precisa colocar lá alguém que seja técnico, que tenha formação, habilidade e experiência. Não quero saber. mas que seja da sua confiança, porque lida com recurso, lida com patrimônio, lida, na verdade, com o seu CPF. Porque... O reitor é o chamado ordenador de despesa, ele é que paga as despesas de uma universidade, ele é que assina os pagamentos. Então, a pessoa que vai atuar lá no setor de licitação tem que ser de extrema confiança dele, porque, senão, um técnico da licitação derruba um reitor. não sei se você lembra do Timothy, lá de Brasília. Não. Teve um reitor que foi execrado em Brasília. Eu conversei com muita gente que admirava muito o Timothy. E ele, parece-me que ele caiu, houve uma greve, durante a greve, alguém revelou que ele tinha comprado uma lixeira de 2.600 reais, isso há muitos anos atrás. Uma lixeira assinada por um artista. Então, alguém da universidade entregou aquilo no apartamento dele, a mulher recebeu. Então, você imagina, se eu trabalho para ele, lá na licitação, ele faz algo que me desagrada, eu, por vingancinha, coloco ali num processo de compras uma lixeira assinada por um artista, que hoje, talvez, comparado, feitos os ajustes monetários, valesse aí 12, 14, 14, 20 mil, e mando para a casa dele, para o apartamento funcional dele, sei lá, para o imóvel dele. E quem vai dizer que não foi ele que comprou? Quem vai dizer que não foi ele? Aí eu deixo aquela nota de compra lá na mão de um jornalista, eu destruo a vida de um reitor. Percebe? Então, esses cargos são de confiança, a pessoa tem que nomear, não é? Se é assim em todas as outras instituições federais, por que não é na universidade? Porque quer infiltrar ideologia e desviar recursos, né? E fazer pautas de acordo com a proposta que é de, dessa esquerda medíocre que a gente tem no país, do meu ponto de vista. Essa é a minha interpretação também, essa é a interpretação de alguém que está há 12 anos em instituição federal, não é? Então, Emília, são inúmeros problemas, inúmeros. Eu só queria falar uma pergunta, não te interrompendo, já te interrompendo, os reitores, eles são nomeados por uma lista tríplice, né? Então, de pessoas desse mesmo grupo, que esse mesmo se autoaprovaram, enfim, é, e aí é sempre, é o presidente que escolhe, ou é o Ministério da Educação que escolhe, ou o presidente escolhe quem será o reitor dessa lista tríplice. Eu queria entender melhor como que acontece esse processo e o que que a gente pode fazer a nível até federal, junto com os deputados, que a gente está num momento político de renovação do parlamento. Então, uma coisa que a gente não vai conseguir nesse momento, nesse ano eleitoral, a gente não vai conseguir pautar essa, essa, essa PEC, né? Para poder mudar essa, esse, essa, essa, essa parte, né? Esse artigo da Constituição. Mas a gente pode acordar as pessoas para renovar o parlamento, para colocar novas pessoas que tenham interesse de realmente mudar aquilo que precisa ser mudado. Entendeu? Então, eu queria entender como que é feita a eleição desses reitores, como é feita essa, como que essas pessoas que fazem, que estão responsáveis pelas notas, enfim, que pode criar uma cilada para o próprio reitor, como é que esse cargo de confiança, eu queria saber como é e como seria o ideal. É, como é, é exatamente assim. Existe a lista tríplice que vai para o MEC e o ministro e o presidente conversam e nomeiam a... Ah, caiu. Caiu, gente. Ele tem que sair e entrar de novo? Deixa eu mandar mensagem para ele. Ah, que horror, né, gente? Como que é importante a gente saber o que está acontecendo e que tem como mudar. Tem como a gente alterar isso. A gente tem como alterar através de uma mudança na Constituição em que dê autonomia ao presidente e ao ministro da Educação de nomear os reitores, né? E eu quero que ele fale sobre isso porque eu não entendo muito bem o trâmite, mas é muito importante porque é um dos pilares que sustentam o nosso país, né? É uma das expressões do poder nacional exatamente ciência, tecnologia, educação. A gente precisa formar novos jovens com a visão correta de um plano de Brasil, de um plano para o país e não ser, como eu vejo, eu tenho um filho universitário, como eu vejo entre os assuntos entre os universitários, em que eles estão mesmo em universidades particulares, são contaminados por essa ideologia, né? Então, o professor está fazendo um trabalho fantástico, ele está fazendo um trabalho formidável, está fazendo vídeos, está indo em várias universidades, filmando, fotografando, fazendo lives com ele mesmo, né? Filmando ele no local e falando do que está acontecendo. E aí eu quero que ele fale sobre as perseguições, as coisas que ele está passando, porque ele está enfrentando um sistema muito, muito difícil que está expondo muito aí. Deixa eu ver se é um problema da conexão dele ou se é... Deixa eu ver se... Eu acho que ele ficou sem conexão. E é isso, vocês veem como é sério, né? Como é sério. Então, como é sério isso. Existe alternativa, né? Então, o que eu quero até chamar a atenção é isso, porque a gente precisa mudar, fazer mudanças na nossa Constituição, que foi uma Constituição, como eu falo, uma Constituição parlamentarista, que ingesta, nem o presidente fica engessado, e fica o Senado ingessando um, ingessando o outro, porque esses três poderes todos interligados, e pode criar, às vezes, até uma... Não dá chance do presidente fazer exatamente aquilo que ele precisa fazer, mas que uma das coisas que a gente tem que focar é nessa mudança das universidades, tirar a ideologia das universidades. Essa pauta conservadora que eu defendo, que o canal lá do BDefende, lá no canal Voz Brasil, os meus vídeos, é nós focarmos nos nossos fundamentos, no fundamento da nossa sociedade, somos conservadores em tudo aquilo que permeia a nossa formação enquanto sociedade. E a esquerda, ela não tem fundamentos, ela tem ideologia. E é esse processo que a esquerda faz que dificulta da gente ter, desenvolver melhor nossa ciência, nossa tecnologia, desenvolver pesquisas realmente sérias. O que ele falou dos alunos, brilhantes, e que na... Ele já está no estúdio. Então, tem que pedir a Rose para colocar ele de volta aqui. Entrou! Voltou! Eu estava aqui, mas, enfim, eu queria... Então, a gente sabe que existe essa questão na Constituição, que os reitores são eleitos por uma lista tríplice, dentro deles mesmo, e a gente... Eu queria saber como que é essa situação, o que a gente pode fazer para mudar, e contar também o que você está passando, Mauro, tudo o que você está passando por estar fazendo essas denúncias nas universidades, esse trabalho que você está fazendo. Conta para mim, É, olha só, vamos pela lista tríplice, né? O que existe, tecnicamente, é chamado de consulta, não é propriamente uma eleição, né? A comunidade acadêmica vota e os três mais votados entram para essa lista tríplice. Acontece que existe uma prática na universidade muito frequente que é a seguinte, você vai lançar um edital qualquer, se você tem interesse em fazer com que apenas os seus amigos desfrutem desse edital, você publica o edital hoje com prazo até depois de amanhã para apresentar um projeto. Mas os seus amigos chegados já sabem que o edital vai ser publicado daqui a não sei quanto tempo, eles já estão com os projetos prontos. Isso acontece muito com as bolsas de extensão, por exemplo, com as bolsas de pesquisa, tá? Bom, eu, por exemplo, quando, como eu sou assumidamente conservador, como eu sou assumidamente armamentista, bolsonarista, assumi o meu voto em Bolsonaro, Hélio Negão, Flávio, o que acontece? Quando um aluno me procura, eu falo assim, professor, eu adoro sua disciplina, admiro sua formação, quero fazer um projeto com o senhor, aí eu tenho que virar para o aluno e falar assim, amigo, não faça isso, porque se você se aproximar de mim, as suas chances na universidade ficam destruídas. Eu não vou conseguir aprovar o seu projeto, você não vai receber bolsa, e você só vai poder trabalhar comigo sem bolsa. Olha que injustiça. Percebe? Então, a mesma coisa acontece com a eleição para a consulta para a reitor. Se querem fazer a consulta em abril, lá pelo dia 18 de abril, eles vão lançar o edital lá pelo dia 12. Então, é muito difícil para as pessoas articularem uma chapa. É claro que vai chegando a época de fim daquela gestão, as pessoas já podem começar a pensar nisso, mas normalmente elas são surpreendidas com uma data muito próxima de inscrição e sempre encontram uma maneira à moda de ativismo judiciário de impedir a candidatura de algum grupo conservador. Então, acaba que só vão para a consulta mesmo as chapas de esquerda. Aí, quando chega lá para Bolsonaro, para o ministro, seja lá que presidente for, ele tem que escolher o que houver de menos pior. Sabe? Porque, na verdade, ele só tem uma tendência para escolher. Não é? Uma outra coisa, imagina, se eu, por exemplo, saio candidato a reitor nas próximas eleições em 2023, se isso acontecer, eu terei que ter a adesão de muita gente para ser fiscal de urna. Eu vou ter que ter centenas de pessoas voluntárias para serem fiscais de urna em todos os prédios, em todos os três turnos de votação, em todos os dias de votação, lá em Macaé, lá no Fundão, lá na Praia Vermelha, entendeu? Onde houver um campus da Federal, eu terei que ter um conjunto de voluntários, não é? E quem são as pessoas que estão querendo se assumir conservadores? É preciso ter coragem, é preciso ter peito para isso, não é? Então, a chance de eu não conseguir todos os fiscais necessários e, portanto, de não ter as condições idênticas de competição, porque vai haver fraude, não é? São enormes, de maneira que, por mais que a minha campanha seja grande, bem feita, por mais que exista um número enorme de conservadores, a esquerda está assustada, Emília, porque existem muitos alunos conservadores, sabem onde é que estão a maioria dos conservadores? Entre os cotistas, os cotistas são humildes, vêm de famílias evangélicas, são todos extremamente religiosos, o número de cotistas não religiosos, não conservadores, é pequeno, é a turma que faz barulho no CEA, no DE, no DCE, na UNE, né? E também há professores, olha, eu conheci, com essa minha movimentação toda, eu tenho formado centenas, atraído centenas de professores conservadores do país todo, eu acredito, eu estou com grupos lotados de professores técnicos, e sabe o que está acontecendo? algumas pessoas estão me mandando anonimamente vídeos, documentos, revelando fraudes, você não tem ideia do dossiê que está caindo nas minhas mãos. Eu tenho uma admiração pela sua coragem, porque eu não teria, né? Você, eu acredito que você tenha até sua vida em risco, por conta dessas denúncias, desse movimento que você está fazendo. Mas, Emília, qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da vida se não construir algo? Não é? Olha, eu não construí filhos, eu não tenho filhos, né? Tenho irmãos que eu amo muito, meus pais são falecidos, minhas sobrinhas e sobrinho eu também amo muito, mas moram todos fora, né? Então, eu sou só por aqui, da família quem corre risco sou apenas eu, né? Meu endereço é não sabido, eu uso um carro blindado, sou corajoso, eu tenho a virtude da coragem e tenho a consciência, se porventura algo de ruim acontecer comigo, acontecerá no momento em que eu estou falando a verdade, mostrando erros que precisam ser corrigidos. E olha, sabe por que que eu faço isso? Porque eu amo a universidade. É quem ama que aponta defeito, Emília. Você que é mãe, você quando vê o seu filho errando, você não chama pra um papo? Na hora, na hora. Não é? E você não diz assim, você vai se dar mal, olha lá, olha lá aquela música do Cartola pra filha dele, o mundo é um moinho. Não, eu te digo até uma coisa que a maternidade me fez me tornar uma pessoa melhor, porque eu comecei a me corrigir pra não dar mau exemplo. Então, até aquilo que eu fazia, até em relação à minha mãe, que eu fazia na frente, as respostas que eu dava pra minha mãe, pro meu pai, jamais daria na frente do meu filho, porque eu não queria que amanhã ele repetisse comigo o meu exemplo. Então, eu dei uma filha muito melhor quando eu fui mãe, porque eu tava dando esse livro pro meu filho, e eu sei que eu dei um bom exemplo. Você entrou num índice, você entrou numa atividade de reflexão existencial, humanística, moral e filosófica, muito maior e mais profunda, não é? E aí, aquela catarse, eu comecei a ver os meus erros, a gente compreender minha mãe, compreender meu pai, sabe? E hoje, nossa, eu tenho meu filho, assim, graças a Deus, ele é uma pessoa muito bem criada, muito bem educada, e tá me dando muito orgulho, graças a Deus. Bom, bom. Pois é. Mas numa universidade particular, porque as universidades federais, primeiro que é dificílimo de entrar com o esquema de cortes, muito disputado no Brasil inteiro, que é medicina, né? E eu ralo um coco pra manter ele na faculdade, e assim mesmo, ainda lá também tem ideologia, menos, mas ainda... Olha só, a questão da ideologia, como é que funciona, né? E como é que ela se espalha por todas as frentes educacionais. O aluno foi aprovado, fez a matrícula, começa a aula amanhã. Ele chega lá no campus, na sala dele, e encontra uma turma de professores, uma turma que irá recepcioná-lo. Aí, na primeira conversa, todos se apresentam, todos falam dos seus projetos e das suas pesquisas, e os alunos já começam a se interessar por aquilo. Só que, quando os alunos vão atrás dos professores, como aconteceu nesse exemplo que eu te dei, né? O professor vem atrás de mim. Se eu estivesse dentro do esquema, eu diria pro aluno, assim, ó, beleza, eu estudo... É, eu vou fazer uma simulação, tá? Eu não estudo isso, não. Mas eu digo assim, é... eu estudo o feminismo e o racismo estrutural. Aí, o aluno fala, mas eu gostaria de estudar a obra do professor Olavo de Carvalho. Aí, eu vou dizer pra ele, olha, então, desiste, porque na universidade todo mundo chama Olavo de guru. Ninguém reconhece o valor intelectual e o valor da obra do Olavo. Porque não tem uma universidade. É, exatamente. Então, é... você vai ter que, se quiser estudar comigo, você tem que, é... estudar racismo estrutural. Ou uma certa abordagem feminista. Bom, aí, ele aceita. Ele aceita, começa o contato comigo, e eu começo a passar pra ele todas as bibliografias marxistas. Todos os autores da escola de Frankfurt. eu não peço pra ele ler um autor clássico. Eu não entrego Aristóteles, eu não entrego Sócrates, eu não entrego Platão, eu não entrego Santo Agostinho, eu não entrego Danziscoto, eu não entrego nenhum filósofo medieval. Percebe? Eu só vou pegar os autores do século XIX pra cá fundados em teorias marxistas. Então, a universidade, hoje, é uma cantilena, é uma cantilena monódica, é um canto a uma só voz. E, por ser assim, ela contraria... Não pode, não pode. É. Ela contraria a própria natureza e o próprio sentido etimológico da universidade, que é é a abertura, é a diversidade posta num único espaço em diálogo, em diálogo intenso. Então, nós tínhamos que ter na universidade diferentes correntes, diferentes teorias, não é? Se tratando respeitosamente e tendo embates teóricos, discussões teóricas profundas, com metodologias distintas, e não uma espécie de ciência fundamentalista, que é o que acontece, não é? Porque a diversidade é rica, né? A diversidade traz muita riqueza. Eu tenho respeito pelas pessoas, eu conheço pessoas de esquerda, classe, e eu nunca entro em embate, eu prefiro não discutir, mas eu respeito e tenho amor profundo, eu tenho primos que são de esquerda, eu amo esses meus primos, no meu coração, quero o melhor bem do mundo para eles, mas não vou convencê-los ao contrário, mas respeito. Agora, o debate rico, eu já tive contato até dentro de grupos mesmo, de meio ambiente, agricultura, e o rapaz tinha a foto do molusco na capa da agenda dele, e eu tenho o maior carinho do mundo para essa pessoa, eu respeito, ele sabe que eu não tenho, mas poderia ter a foto do Bolsonaro na minha agenda, ou pelo menos de Jesus Cristo, mas a gente se respeita, quer dizer, você é do seu jeito, eu sou do meu, se você tem uma convivência de respeito, a diversidade é rica, e esse é o papel da universidade, né? Esse é o papel, e não, eles estão querendo afunilar dentro de uma mesma ideologia. É, eles estão querendo, não, eles já afunilaram, já afunilaram há muitos anos, é por isso que você vê essa esquerdopatia também nas faculdades privadas, é por isso que você vê também nos colégios, os católicos, veja bem, eu ouvi, eu ouvi da minha irmã recentemente, que é mãe de duas crianças, que ela ia sair do Brasil, porque o melhor colégio católico de Belo Horizonte era o colégio batista, ou seja, não tem mais colégio católico que não esteja ideologizando, os batistas, são padres, diretores de colégios católicos, os batistas estão dando show aí em exenção em sala de aula. Batista, Adventistas, colégio Adventistas também, mas até para ver, eu até estou fora da igreja católica, porque eu não respeito o Papa, então, acho que a história da igreja católica, ela vem do Gregório, que está fazendo, está mudando um monte de coisa, então, eu nascida na igreja católica, e até eu, tenho que me voltar para uma fé cristã, porque dentro da igreja católica, infelizmente, eu não, se você não respeita o Papa, você está fora da igreja, e vai respeitar como, enfim, mas a igreja católica é que está dando esse veste, para que os colégios já ajam desse jeito também. É verdade. Então, Emílio, o que acontece? Quando eu deixo o aluno perceber que ele só se dará bem na universidade, se ele aderir às pautas, porque em se aderindo, ele recebe até dois mil reais de bolsa, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, bolsa de extensão, bolsa de iniciação científica, então, existem casos, um aluno que está em formação superior ainda, ele não consegue um emprego de dois mil reais, se ele conseguir um emprego de um salário mínimo, ele vai ter um desconto de 27%, sei lá quanto é o desconto, aquilo vai cair para mil e duzentos reais, ele vai trabalhar oito horas por dia, vai comprometer o estudo dele, aí na universidade, ele recebe dois mil de bolsa, aquilo é isento de imposto de renda, e ele tem todo o tempo do mundo para estudar, se ele não tiver dignidade, ele vai ceder a essa tentação. E o meio também, né, Mauro, porque os colegas, o teu meio, né, são todos de esquerda, e aí o próprio meio, você vai ter aquela coisa do jovem, porque ele entra muito adolescente para a universidade ainda, ainda bastante adolescente, e tem a coisa dos grupos, dos seus pares, dos iguais, e aí acaba sendo excluído, né, ou então acaba se adequando, e aí ele não quer ser excluído, tem uma necessidade de você ser aceito, né, até na formação da tua personalidade, e acaba fazendo parte desse grupo. Agora, eu estou vendo uma coisa muito engraçada, só fazendo um parênteses, eu estou vendo, por exemplo, alunos universitários, que teoricamente de esquerda, saindo da faculdade, fazendo prova para as Forças Armadas. É, eu vi muito isso também, eu tive, inclusive, um aluno que fez isso, um aluno de Bíblia de Economia, que foi aprovado, mas que lamentavelmente faleceu, logo depois da aprovação do concurso dele, um aluno espetacular, passou por um sucesso desse, e logo depois faleceu. Mas, eu estou vendo muita gente que me parece que dentro do grupo universitário é esquerda, é esquerda, mas na hora que saio de lá, não, eu, não é bem isso, começa, já dizia Roberto Campos, né, se aos 20 você não é socialista, você não tem coração, se aos 40 ainda é, perdeu a razão. Então, acho que é muito bem, aos 20 você é irreverente, né, sabe, está querendo ser diferente, está enfrentando os pais, está buscando sua personalidade, aí se teu pai consegue mais ouça, deixa de ser, nós fizemos isso, né, nós fomos contestar, nós fomos para os pais, eu achava o máximo, quando a pessoa era desquitada, olha que mulher de coragem, hoje eu sou uma pessoa, nossa, para o casamento, uma pessoa, eu não sou aquela menina de 20 anos, mas não mesmo, né, não mesmo, então, ainda tem essa coisa dos jovens que estão querendo se identificar, formando personalidade, e a faculdade, as universidades que têm esse papel, não só de formar cientistas, fazer ciência, mas também está formando um caráter, está formando um caráter. É, a questão é essa, então, veja bem, o que acontece, um ambiente desse, naturaliza a corrupção, porque o aluno passa quatro ou cinco anos entendendo que ele precisa fazer esse jogo para ele se dar bem, aí ele faz o jogo no primeiro semestre, ele faz o jogo no segundo semestre, no terceiro, até o oitavo, e foi se dando bem. Quando ele termina a faculdade, ele pensa assim, meu Deus, acabaram-se as bolsas, o que é que eu faço agora? Ah, eu não consigo emprego, então eu vou atrás daquele meu professor chegado, que foi o meu orientador de iniciação científica, e vou ver com ele se ele aprova o meu projeto para entrar para o mestrado. Aí, esse menino vira mestrando, em dois anos ele vira mestre, e mais dois anos e meio ele está dentro do doutorado. E ele sai doutor sem nunca ter tido nenhuma experiência profissional, mercado, e muito frequentemente passa num concurso para ser professor. E aí vira esse que ele entra com o ego, lá nas alturas, sem experiência de vida, sem experiência pregressa, e vai ser mais um professor arrogantezinho, mais um professor para idoso, incapaz de olhar para mim, para dentro, de olhar para as suas falhas de formação, reconhecer que há problemas nos fundamentos teóricos, e incapaz de mudar isso. Mauro, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem uma hora, já estamos a 56 minutos aqui, eu ficaria duas, três horas conversando com você, mas a gente tem esse tempo limitado aqui do canal, eu te convido até depois para ir também no meu canal, eu peço a vocês que estão assistindo também, seguir a gente lá no canal Voz Brasil, vamos ver se você vai um dia lá para a gente continuar esse debate, mas é um prazer enorme trazer você, e eu queria assim, agradecer profundamente a você, ao nosso público que está nos assistindo, que vai nos assistindo depois, a tua presença aqui, e que sejam mais vezes, que você possa trazer, e que a gente tenha uma solução, que é mudar a Constituição, e a gente está nesse momento, que a gente está mudando o Parlamento, e é importante que a gente coloque pessoas que tenham também essa visão, a gente vai bater muito na educação para a gente poder mudar o rumo desse país mesmo, esse plano Brasil, e não as suas considerações, por favor, porque já estamos no final do nosso programa. Tá, é isso, quero te agradecer, dizer que estou à disposição para a gente falar depois só sobre corrupção, sobre os esquemas de corrupção nas universidades, é importante que a sociedade saiba disso, para ela passar a incluir isso como pauta dos movimentos, como pauta para pressionar o Ministério Público, para criar uma operação que investigue as universidades. Vamos deixar, então, assim, já em aberto, quando o Bernard voltar, eu vou ter certeza de que ele vai querer participar, e a gente vai fazer um outro programa falando só sobre a corrupção nas universidades. Eu acho que é legal você já estar convidado, e a gente vai marcar, eu convino com o Bernard, talvez daqui a umas duas semanas, a gente volte aqui, tá bom? Super obrigado por estar aqui, obrigada a nossa audiência, obrigada a Rosa, nos bastidores, obrigada a todos vocês, um beijo grande, fiquem com Deus, tá, uma boa noite para todos, compartilhe o canal, manda o sininho, manda para os amigos, e também sigam lá o Voz Brasil. Você tem canal, Mauro? Eu tenho o Instagram, que é prof.mauro.rosa, tem um canal no Telegram, que é canal Mauro Rosa, tudo junto. Ok, então sigam lá o Mauro no Instagram, no Telegram, e vamos ver os outros vídeos dele, também são bem interessantes, já está convidado para uma próxima vez, tá bom? Um grande abraço para você, obrigada a nossa audiência, obrigada a Rosa, pelo trabalho aí nos bastidores, fiquem com Deus, tchau. Tchau.